O Wagner planejava capturar a cúpula militar da Rússia e Moscou soube da conspiração com antecedência, segundo o americano Wall Street Journal. De acordo com a reportagem publicada nesta quarta-feira, o líder dos mercenários, Yevgeny Prigojen, tinha como alvos o ministro da Defesa, Sergei Shoigo, e o general, Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior, durante uma visita planejada da dupla na fronteira com a Ucrânia. Mas a inteligência russa descobriu os planos e o grupo Wagner foi obrigado a acelerar o motim no fim de semana. A cidade de Rostov chegou a ser tomada antes do acordo que pôs fim à rebelião. Prigojen acreditava que teria o apoio de parte das forças armadas e teria informado suas intenções a alguns oficiais de alto escalão. De acordo com outra reportagem do New York Times, um deles seria o general Sergei Surovkin, que comandou as tropas na Ucrânia e que já estaria detido para a investigação. A situação russa rendeu uma gafe do presidente americano Joe Biden. Ele disse que Vladimir Putin está claramente perdendo a guerra no Iraque.